E o meu pai faleceu Eu me enotei o encanto Você vai cuidar de mim Quero colo Preciso cantar Meu amor assim Sinto a felicidade Estava procurando A saudade Eu sem você Estou me entregando Esse seu beijo molhado Teu olhar de lado De quem quer se dar Me jantou com o suor Louco, apaixonado Doido pra te amar É só você Chegar Pro céu ficar azul Nada me faz Mais feliz Te amo É só você Chegar Pro céu ficar azul O mundo Levas E faz A fé Te amo A CIDADE NO BRASIL